Um, dois, três, dois, um Canal Bob do Índio O seu canal de entretenimento É pra parar o sombre, hein? Corchê! 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 Pode subir só, Corchê! 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 Um, dois, três, três. Portela! É! Foi aqui na portela, mano. Foi aqui na portela, vai. Vamos tentar rápido? Vamos tentar, vai. Um, dois, três, três. Tchau, tchau. Tchau. Dá um tchau aí agora pra rapaziada. Um forte abraço, um grande beijo Rogério, boa noite Tamo junto Vamos trazer quem agora, moleque? É, o Bieluba Vamos colocar o Bieluba em casa Fernão Fábio do Índio O seu canal de entretenimento Obrigado, tamo junto Obrigado, obrigado Obrigado, bravo Já vem